Olá, bom dia a todos. Já passamos da meia noite e quero compartilhar com vocês essa flor maravilhosa com o nome científico de Sextro Nocturno, conhecida como a Dama da Noite. Ela começa a abrir a partir das 9 horas da noite, às 21 horas e fecha por volta das 6 horas às 7 horas da manhã e não abre mais. Ela tem um cheiro maravilhoso, bem suave, não é nada aquilo de irritante e a sua beleza, olha gente, é exuberante. É a coisa mais linda, ela é enorme, isso porque ela não abriu totalmente, olha. Olha, olha o mistério de Deus. Ela não está 100% aberta. Ela vai estar totalmente aberta por volta de umas 3 horas da manhã por aí, né? Agora é quase uma hora, mas estou decidindo fazer esse vídeo agora para mostrar para vocês. sobre essa planta também. A beleza que ela tem, né? A Dama da Noite. Essa é a Dama da Noite. Ela está perto do meu portão. Os barulhos de carro e de moto. Essa é a verdadeira Dama da Noite. Né? Que muitos têm dúvida, acham que é aquela florzinha pequenininha. Não. É essa mesmo, viu gente? E a muda dela é muito fácil de ser feita, né? É por estaca. Eu vou, por exemplo, dar um exemplo aqui. Eu venho a um botão dela pequenininho aqui. Aqui assim, ó. Eu quebro aqui, tá vendo? Quebro uma folha. Olha aqui, ó. Encaixo aqui embaixo, coloco na terra. E aqui, ó. Aqui tem várias mudas, tá vendo? E aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Ela tá vendo? E aqui ela vão se desenvolvendo. Vão crescendo. A a forma dela dar muda é muito simples. Eu coloquei esse pau aqui, porque ela tava e amarrei, porque ela tem um peso muito grande. Ela tava entortando. Ela é um estilo de uma suculenta, né, a folha dela, ela não gosta de sol, né, o sol queima as folhas dela, e é isso, gente, não só estou passando a experiência de orquídea, mas também de outras plantas, e uma das flores, assim, muito exuberante, que eu acho a coisa mais linda é essa, é a Dama da Noite, né, ela é maravilhosa, olha lá dentro dela, pena que ela dura somente a noite, por isso esse nome, né, Dama da Noite, amanhã, seis horas da manhã, provavelmente, quando eu acordar, ela já vai estar fechada, e só na próxima floração, essa flor, ela vai murchar e vai cair, então ela abre somente uma vez, mas vale a pena acordar e ficar admirando a sua beleza, porque é espetacular, é muito maravilhoso, e aquele negócio, não tem nada daquele cheiro forte, como as pessoas falam, ah, porque a Dama da Noite dá um cheiro muito forte, vai causar alergia, não sei, nada, 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 ela tem um cheiro muito suave, e assim, não espalha, eu estou sentindo esse cheiro, somente aqui perto do portão, ainda estou com o renite, meu nariz está meio tampado, não por causa do cheiro, mas por causa do tempo mesmo, e é isso que eu queria compartilhar com vocês também, de falar um pouquinho sobre a Dama da Noite, que é uma das plantas que eu gosto pra caramba também, muita joia, dormem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos, se você gostou demais desse vídeo, dá o seu joinha, qualquer pergunta também, quem se quiser saber sobre a Dama da Noite, eu estarei explicando, né, eu estarei falando sobre vocês, ela é daqui da América do Sul, da América Central, América do Sul, né, então eu pesquiso bastante sobre as plantas que eu tenho, e qualquer dúvida é só perguntar, se inscreve no meu canal, não esqueça disso pra me dar uma força, e que Deus abençoe a vida de todos, fiquem com Deus.